Olá amigos do canal da Chakra Autossustentável no YouTube, no vídeo de hoje galera eu vou mostrar para vocês o unboxing do mix de minhocas, ok? Então vamos lá, então começando pela caixinha ó galera, bem ventilada, bem ventilada, quatro entradas de oxigênio dos dois lados, então vamos girar a caixa, aí turma, o verso da caixa, quatro entradas de oxigênio, tá bom? Etiquetas cuidado frágil, né? Essa aqui é a etiqueta da transportadora, com os dados do cliente e do remetente, aqui turma, nota fiscal eletrônica, tá? Então vamos lá, bem lacradinha a caixa ó, então vamos ver o que tem dentro, galera eu tô só com uma mão galera, mas vamos lá, não é que eu já estou acostumado, então vamos ver o que tem dentro, aí turma ó, aqui é o brinde, tá turma? O que é o brinde da chacra? O brinde da chacra é um humus líquido, humus líquido mais uma caderneta para anotações e uma caneta de brinde, tá ok? Isso aqui é o seguinte galera, isso aqui é um humus líquido, então você vai usar uma parte dele em 10 partes de água, então aqui, essa vez tá indo 3,3 litros, tá? Às vezes vai 2, às vezes vai 3,3 litros, tá ok? Mas vamos ao que interessa galera, que são as minhocas, isso é um balde lacrado, tá turma? Então talvez eu tenha um pouco de dificuldade na hora de abrir, porque eu não vou romper o lacre, tá bom? Mas eu já deixei essa, essa caixa aqui já para a gente, para a gente despejar, ah consegui abrir fácil ó, então tá aí o produto, vamos ver o que tem dentro, vou tentar virar, tentar virar com uma mão galera e segurar o celular com a outra. Ai, acho que eu vou conseguir, acho que eu vou conseguir galera, acho que eu vou conseguir galera. Começou a cair, começou a cair, eita, começou a cair galera. Então tá aí galera, deixa eu mostrar para vocês, despejei só um pouco do balde, as gigantes africanas já estão ali, aqui é uma, aqui é uma, aqui parece que é uma gigante africana, tá? Olha o tamanho desse bicho aqui galera, olha que coisa mais linda galera, olha o tamanho galera, ih ela caiu, ela caiu, olha aí, enrolada no dedo galera, olha que coisa mais linda, isso é uma gigante africana galera, mas isso aqui, esse aqui, olha só, esse aqui é o nosso é o nosso mix de minhocas galera, aqui já são as, as californianas ó, as vermelhas da Califórnia galera ó, aqui nós temos de virada de barriga para cima ó, uma gigante africana, muito linda, ah pessoal, olha só, muita minhoca tá, olha só que bacana, olha aqui, olha que bacana isso aqui galera ó, tem casulo, olha aí. No centro da tela um casulo, muita minhoca gigante africana, olha o tamanho daquela minhoca ali turma, olha que coisa mais linda, lá embaixo tem uma enorme também, olha aí, olha aí, será que tem minhoca turma, olha aqui, aqui são as californianas turma, olha as gigantes africanas estão aí, olha o tamanho daquela ali cara, olha o tamanho daquela ali, que coisa mais linda, galera isso aqui é só uma parte, isso aqui é só uma parte, olha só, não, olha o que que é isso aí cara, isso aqui é só uma parte do baúde ó, vamos virar o restante do baúde, olha só, escurei na perna aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, olha aí, olha aí, olha os bichos estão caindo, olha ali rapaz, olha aqui cara, que coisa mais linda cara, olha o tamanho desses bichos cara, será que tem minhoca? coisa mais linda galera, então era isso turma, eu queria mostrar pra vocês galera, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa minhoca, que coisa mais linda galera, olha só, essa é uma gigante africana galera, olha lá, tá certo? Essas são as gigantes africanas que ficaram no fundo do baúde turma, mas as, as que caíram primeiro foram as, as vermelhas da Califórnia, olha essa casca de banana aqui turma, olha só, olha que coisa mais linda essa casca de banana, muita minhoca dentro, galera, então era isso galera, esse então é o famoso lançamento da chácara mix de minhocas, matrizes de gigante africana, e matrizes de californianas galera, agora você faz uma compra e recebe as duas pagando apenas um frete, top né? Então tudo certo, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo galera, fui!